Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a estrutura do solo? A estrutura do solo é uma característica essencial que influencia diretamente em suas propriedades físicas, como a retenção de água e a aeração. A estrutura do solo se forma quando as partículas principais, como areia, silt e argila, se organizam em agregados, e esses arranjos são influenciados por vários fatores, como a presença de matéria orgânica, óxido de alumínio, óxido de ferro, e até a ação de agentes que colam essas partículas, como a água, e esses elementos juntos ajudam a manter a estrutura do solo estável e funcional. Mas como são formados os agregados e qual a sua importância para o solo? Bem, os agregados do solo são formados a partir da união de partículas minerais, como areia, silt e argila, que interagem com os resíduos e compostos das plantas, animais e outros compostos orgânicos e inorgânicos, que atuam como agentes cimentantes, e esse processo é fundamental para a estabilidade da estrutura do solo. A formação nos agregados envolve a ação de forças físico e químicas. Nos agregados menores, os processos físico e químicos mais importantes são humedecimento e secagem, concentração e expansão de minerais 2 para 1, penetração e expansão de raízes, congelamento e derretimento, escavações feitas pela fauna e pela flora, como também atividades antrópicas e mecânicas. Pode-se dizer que a tração eletrostática entre as partículas, a presença de íons e a atuação das substâncias orgânicas, como ácidos úmicos e poliscarídeos, desempenham um papel essencial na coesão das partículas. A água também é um elemento crucial, facilitando a agregação inicial de microagregados, que posteriormente se combinam para formar macroagregados. Além disso, a atividade de raízes e micro-organismo no solo contribui significativamente para o processo de agregação. As raízes liberam exudados, que favorecem a coesão das partículas, enquanto os micro-organismos, ao decompor a matéria orgânica, produzem substâncias que funcionam como ligantes, estabilizando ainda mais os agregados. A formação de agregados tem um papel importante na porosidade do solo, já que ela afeta diretamente a circulação de ar e de água. Esses arranjos estruturais melhoram a aeração, aumentam a capacidade do solo de reter água e tornam o solo mais resistente à erosão, fatores essenciais para garantir uma boa qualidade ambiental. Além disso, os agregados favorecem a infiltração de água, ajudam a reduzir a erosão e promovem o armazenamento de nutrientes. Eles também contribuem para a conservação da matéria orgânica, que é vital para a fertilidade do solo. Assim, a formação dos agregados resulta em uma estrutura estável que não só melhora a propriedade física do solo, mas também promove o equilíbrio dos processos biogeoquímicos, criando condições ideais para o desenvolvimento das plantas e garantindo a sustentabilidade ambiental. Não podemos confundir agregados com torrões do solo. Os agregados do solo e os torrões são estruturas distintas, onde os agregados são formados naturalmente e resultam da interação das partículas de solo com a matéria orgânica, raízes e micro-organismo, sendo importante para a estruturação do solo, aeração, retenção de água e permeabilidade. Já os torrões são blocos de solo compactados, muitas vezes formados por práticas inadequadas de manejo, como o excesso de removimento do solo ou pisoteio de animais, o que pode comprometer a estrutura do solo e prejudicar as suas funções. Os agregados favorecem a formação da estrutura do solo, onde as partículas primárias se agrupam, formando os agregados que, ao longo do tempo, evoluem para formar estruturas do solo. Em relação à estrutura, como podemos classificá-las? A classificação da estrutura do solo é importante para a caracterização do solo em relação à sua capacidade de retenção de água e de suportar as culturas agrícolas. Solos com estruturas mais desenvolvidas e firmemente agregados tendem a ter maior microporosidade, o que permite melhor retenção de água. Além disso, a estrutura do solo pode ser descrita em termos de tipo, tamanho e grau de desenvolvimento. Então, quando falamos sobre os tipos de estrutura do solo, ou seja, a forma dessas estruturas, podemos classificá-las de várias maneiras. Por exemplo, temos a estrutura laminar, que é caracterizada por camadas paralelas. Outro tipo é a prismática, que consiste em prismas verticais. Já a estrutura colunar é formada por prisma com topos arredondados. E temos também os blocos angulares e subangulares, que são blocos com formas cúbicas. Por fim, há uma estrutura granular, que é composta por agregados arredondados. Então, além dos diferentes tipos de estrutura do solo, o tamanho dos agregados também é muito importante. Esses agregados podem variar de menos de um milímetro a vários centímetros, e podem ser classificados em muito pequeno, pequeno, médio, grande e muito grande. Podemos observar aqui alguns exemplos extraídos do livro do IBGE. Quando os agregados são menores, o solo tende a ter uma maior capacidade de retenção de água. Isso significa que ele pode armazenar mais água, o que é ótimo para as plantas, especialmente em períodos de seca. Por outro lado, quando os agregados são maiores, o solo geralmente tem uma melhor permeabilidade. Isso quer dizer que a água pode mover mais facilmente através do solo, o que ajuda a evitar o encharcamento e melhora ali a aeração das raízes das plantas. Então, o tamanho dos agregados realmente faz uma grande diferença na forma como o solo se comporta em termos de água e ar. Pode-se dizer que é um equilíbrio importante para manter a saúde do solo e das plantas. Além do tamanho dos agregados, o grau de desenvolvimento da estrutura do solo também é crucial. Quanto mais forte a agregação, maior a estabilidade estrutural do solo. Podemos observar aqui, na representação gráfica, o grau de desenvolvimento da estrutura do solo, onde A representa fortemente desenvolvida, B moderadamente desenvolvida e C fracamente desenvolvida. É interessante destacar que os solos com estruturas soltas têm baixa coesão. Isso significa que as partículas do solo não estão bem unidas, o que pode levar a uma menor resistência à erosão. Estes solos são mais susceptíveis a serem levados pela água ou pelo vento. Por outro lado, solos com estruturas fortes têm uma agregação mais robusta e as partículas do solo estão bem unidas, o que aumenta a resistência à erosão. Estes solos são mais estáveis e menos propensos a serem degradados por fatores ambientais. Então, o grau de desenvolvimento das estruturas do solo é um fator importante para determinar a sua estabilidade e a resistência à erosão. Solos com uma boa estrutura são essenciais para a manutenção da saúde das plantas e para a prevenção da degradação do solo. Vamos apresentar aqui como as diferentes estruturas do solo afetam a água e a aeração. No solo com estrutura granular, os agregados são arredondados e há mais espaço entre eles. Isso permite que a água infiltre rapidamente, o que é ótimo para a drenagem e para que as raízes das plantas recebam oxigênio adequado. Agora, nos solos com estrutura laminar, as partículas estão dispostas em camadas paralelas e compactas. Isso cria menos espaço para a água se mover, resultando em uma infiltração mais lenta. Esse tipo de solo pode reter mais água, mas também pode enfrentar problemas de drenagem e aeração. Essa diferença são importantes para determinar a melhor aptidão de um solo para diferentes usos. Por exemplo, Solos granulares podem ser mais adequados para culturas que precisam de uma boa drenagem, enquanto os solos laminares podem ser melhores para plantas que necessitam de mais reteção de água. Um solo bem estruturado e equilibrado tem uma capacidade maior de proporcionar boas condições para o desenvolvimento das plantas. A presença de agregados estáveis permite a formação de poros adequados para a aeração e infiltração de água, essenciais para o crescimento das raízes. Além disso, a estrutura equilibrada do solo ajuda a evitar problemas de compactação, que podem restringir o crescimento radicular, reduzir a absorção de nutrientes e limitar o acesso à água. Portanto, práticas de manejo conservacionistas com o uso de matéria orgânica e cultivo mínimo são fundamentais para manter essa boa estrutura do solo. Espero que tenha gostado do conteúdo e recomendo que leiam mais sobre o assunto. E não se esqueça de praticar, pois através da prática que se alcança a perfeição. e não se esqueça